O relato de hoje nos leva a cidade de Emfue, mais especificamente a província de Luangua. Essa região é conhecida por uma rica diversidade de vida selvagem que abriga inúmeras espécies como elefantes, hipopótamos, búfalos, crocodilos, girafas, antílopes e claro, leões. É 9 de julho de 91. Dois garotos partem em direção às suas casas por uma estrada rural da localidade. O sol já está caindo e pelo caminho a noite chega. Nessa hora, um leão se aproxima furtivamente dos garotos, aproveitando a vegetação alta que lhe oferece cobertura enquanto os acompanha de perto, silenciosamente. Totalmente distraídos, os garotos são presas fáceis para o leão faminto. É em uma investida rápida. O animal derruba um dos garotos no chão, crava suas mandíbulas em sua jugular e o carrega para a densa vegetação tão rapidamente que seu amigo não consegue sequer entender o que aconteceu. Assustado, ele dá alguns passos desajeitados e cai, mas imediatamente se recupera e corre a toda velocidade. Ele consegue chegar na aldeia e avisar os aldeões sobre o que aconteceu. Os homens se armam e voltam ao local em grande número, mas é tarde demais. O menino desapareceu completamente. No local só restou alguns vestígios de pedaços de ossos, carne e roupas rasgadas. Mais tarde, o garoto que se salvou disse que o vulto que viu era imenso, provavelmente um leão, o maior que ele já tinha visto. Este seria apenas o primeiro de inúmeros ataques sinistros que se sucederam a partir daqui. Menos de um mês depois, um leão invade a cabana de uma mulher da aldeia e a arrasta para ser devorada na selva. Um grupo de aldeões foi formado para procurá-la, e quando encontram seu corpo, restava apenas pedaços dos seus braços e uma cabeça que repousava no capim alto a alguns metros de distância, basicamente como um lembrete da ferocidade do animal. No crepúsculo do dia seguinte, um novo ataque direcionado a outro garoto que caminhava em direção à casa de um amigo, ocorreu próximo a um posto de guarda florestal. Com o mesmo modus operandi, o animal começa a arrastar rapidamente o garoto para a mata fechada. Um dos guardas que estavam na guarita vê o ataque e dá dois tiros para cima. Assustado, o animal solta o garoto e some e mata adentro. Apesar de ter sido libertado de suas garras, os ferimentos infringidos ao garoto são gravíssimos. Ele não resiste e pouco depois acaba falecendo. Dessa vez, os guardas florestais viram com clareza o animal. Eles o descrevem como um leão sem juba, com cerca de 3 metros de comprimento e 1 metro e meio de altura até os ombros, talvez pesando cerca de 250 quilos. Em termos gerais, era um espécime maior do que o normal. O desejo de carne humana do leão de Mfue não havia terminado. Uma sequência de mais três ataques em plena luz do dia ainda estavam por vir. Muitas vezes, adentrando a casa das pessoas para pegá-las, o leão demonstra uma astúcia notável em evitar guardas florestais e armadilhas, bem como um comportamento bastante ousado. Em outro ataque, alguns dias depois, o animal matou uma aldeã chamada Jasley, abocanhando-a na varanda de sua casa, próximo a uma patrulha de guardas que o caçavam para matar. Mais tarde, procurando por Jasley na floresta, eles a encontram totalmente mutilada. Em uma atitude extremamente descarada, que deixaria o leão de Mfue conhecido como ousado e destemido, ele voltou à casa de sua vítima Jasley no dia seguinte, para pegar um saco de roupas sujas com as mandíbulas e caminhar no centro da cidade enquanto as pessoas olhavam horrorizadas. O animal coloca a sacola de roupas no chão, solta um rugido desafiador, pega a sacola novamente e some por entre a vegetação. Deste dia em diante, o leão é sempre visto com o saco de roupas sujas, às vezes brincando com ele como um gato doméstico brinca com uma bola de lã, deixando-a somente quando saía para caçar e voltando para recuperá-la, levando os moradores a acreditarem que a bolsa era amaldiçoada e que este não era um leão comum, mas sim uma entidade demoníaca sobrenatural, feiticeiro ou um xamã metamor. Os povos nativos de várias regiões da África possuem crenças profundamente enraizadas de que espíritos malignos e xamãs têm a capacidade de se transformar em leões. Essa crença é tão difundida que as famílias das vítimas muitas vezes relutam em informar as autoridades, pois sentem que estão pagando por algo que eles ou seus antepassados fizeram. Em alguns casos de ataques de leões, os moradores da aldeia consultam um xamã ou curandeiro local para determinar se o ataque foi realizado por um animal comum ou por um espírito sobrenatural disfarçado. Se o animal for considerado um leão comum, eles entendem que é a natureza seguindo seu curso natural. No entanto, se acreditarem que o ataque partiu de um leão demoníaco, os moradores ficam verdadeiramente apavorados. Essas crenças supersticiosas são tão prevalentes que os moradores frequentemente tomam medidas drásticas, chegando a linchar pessoas que eles acreditam ser as responsáveis pelos ataques nos leões, resultando em mais derramamento de sangue. No caso específico do leão M-Fuê, os anciãos da comunidade acreditam unanimemente que se trata de uma criatura sobrenatural. Isso leva as pessoas a ficarem absolutamente apavoradas, restringindo-se as suas casas e evitando sair durante a noite. Adrian Carr, um caçador local que tentou caçar e matar o leão M-Fuê, teve um encontro bastante estranho que parece reforçar essas crenças, conforme ele mesmo relatou. Ele apareceu logo após a meia-noite, ou pelo menos foi quando percebi a sua presença. Os passos dele ecoavam ao redor da minha precária fortaleza que parecia ser de papel. Eu estava com dois fuzis pesados, três lanternas e um revólver. Ainda assim, estava desconfortável e um pouco inseguro com a situação. Por um momento, tudo ficou em silêncio, até que ouvi o som dos seus dentes cravando na isca. Esperei cerca de vinte minutos, permitindo que ele se sentisse confortável enquanto se alimentava. E então liguei a lanterna em sua direção. A imagem dele permanece gravada na minha mente. Em pé sobre as patas traseiras, de estatura imponente, sem juba e de pelagem pálida, estava prestes a disparar minha arma, mas assim que a luz o atingiu, ele caiu sobre as quatro patas e desapareceu. No entanto, já era tarde demais para fazer qualquer coisa se eu quisesse manter minha postura casual e fingir ser imperturbável e indiferente às crenças mágicas frequentemente associadas a leões devoradores de pessoas. Devo admitir que duvidava seriamente dos perigos envolvidos em toda aquela empreitada. Carr infelizmente não conseguiu eliminar o leão e a fúria do animal continuou inabalável. Ele evita armadilhas, venenos, sobrevive às caçadas das patrulhas florestais, muitas vezes rugindo desafiadoramente para os homens armados, como se quisesse provocá-los. Com mais duas vítimas fatais, totalizando seis mortes, em agosto de 91, um californiano chamado Wayne Hosek e seu companheiro, o caçador profissional Charles Bukins, foram convocados para tentar encerrar o reinado de terror do leão de Mfoy. No entanto, isso se provou mais difícil do que imaginavam. Ao chegar, os caçadores conversam com os moradores locais e adquirem informações sobre os hábitos e padrões de ataque do leão. Durante o processo, descobrem sobre sua predileção por uma bolsa de roupas sujas. Essa informação seria crucial em sua caçada. Por sorte, durante a caçada, os dois homens encontram a bolsa de roupas sujas no leito seco de um rio, e Hosek registra em seu diário que, até mesmo os calaus pareciam manter uma distância segura da bolsa enquanto descansavam no leito do rio. Interpretando isso como um sinal de que o leão estava por perto, eles colocam armadilhas e iscas ao redor da área onde a bolsa estava. No entanto, o leão não aparece, apesar de o ouvirem bufando e rugindo nas redondezas. Nos dias seguintes, eles mudam de posição várias vezes, mas sem sucesso. O leão demonstra extrema astúcia e capciosidade. Muitas vezes, aguardando pacientemente para morder a isca cuidadosamente bem debaixo dos narizes dos caçadores enquanto estavam em outro local. Em uma ocasião, o leão até mesmo consegue recuperar a bolsa sem ser pego. O animal continuava a circular ao redor deles, dia e noite, mantendo-os em constante alerta. O animal parece estar sempre um passo à frente, evitando as iscas e evitando estar em locais abertos sobre a mira de rifles. Em um momento em que Hosek tirava fotografias de suas pegadas, a câmera queima. E ele começa a se perguntar se de fato havia algo de sobrenatural sobre a fera que ele e seu parceiro casavam. Noite após noite, eles esperavam. Enquanto o leão os rodeia, claramente sabendo que estavam ali. Até que a exaustão, juntamente com a obsessão, se instalam nos homens. Hosek daria a caçada pitadas de misticismo quando escreveu. Sabíamos que a qualquer momento ele poderia estar nos observando, seja enquanto estávamos em sua área de caça ou quando estávamos voltando para o acampamento, a várias milhas de distância. Era como se um espírito estivesse constantemente presente, nos observando atentamente. Essa sensação nos fez sentir que havíamos estabelecido uma conexão estranha e peculiar com esse leão. Estávamos todos exaustos, conduzidos ao limite. Dormir era algo fora de cogitação. Era inútil tentar descansar. Eu havia ido para a caçada e tal fato era algo para o qual eu me apegava e me agarrava. Como uma forma de nos convencermos de que não éramos controlados pelo animal. Porém, uma pergunta persistia em minha mente. O que aconteceria se ele decidisse invadir nosso esconderijo e nos confrontar? A resposta de Willy foi tão lógica e sensata que me deixou completamente tranquilo em relação a um possível ataque. Ele simplesmente disse, se ele entrar no esconderijo, haverá três armas prontas para ele e ele será morto. Com isso eu me tranquilizei. No entanto, percebi que Willy havia ponderado profundamente sobre essa possibilidade. Mais tarde ele me disse que jamais fechou os olhos, pois o considerava uma ameaça real. Ele não queria dar ao leão nem mesmo um momento de vantagem. Ao perceberem que o leão de Mfuei estava aproveitando os momentos em que eles trocavam de posição, os caçadores decidem fingir que estão se movendo, para que o animal relaxe a vigilância. Eles fingem sair e deixam uma isca. Em seguida, posicionam-se nas proximidades. Surpreendentemente, essa estratégia dá certo. Logo, eles avistam o leão se aproximando cautelosamente do abrigo abandonado e da isca. Rosseck descreve essa abordagem da seguinte forma. Do meu ponto de vista, observando o movimento do corpo do leão atrás da cobertura do tronco da árvore, ficou claro que ele não estava caminhando calmamente como eu tinha visto em muitos outros leões, que eram imperturbáveis. Ele estava em um passo rápido, quase trotando. Ao chegar perto da árvore, ele emergiu dela à nossa esquerda. E foi aí que eu o vi pela primeira vez. Ele era gigantesco. Passou trotando pela isca, virou o rosto e soltou um rosnado. Ele sabia que estávamos ali. E como Carr previu com precisão, o leão estava em movimento, ganhando o terreno. Nunca o veríamos parado. Pelo menos, não vivo. Foi então que Rosseck conseguiu acertar um tiro por trás do ombro esquerdo do leão, derrubando-o no chão e matando-o. Ao examinar o cadáver, ficou evidente não apenas a precisão daquele felino, mas também que se tratava de um leão macho sem juba, completamente saudável e em excelente forma física. Isso tornou ainda mais curioso o fato de ele ter se tornado um devorador de homens. Uma vez que esses geralmente são animais doentes, idosos ou feridos. E na maioria das vezes, são fêmeas. Rosseck registrou a experiência surreal de finalmente ter matado a fera e deparar-se com seu corpo estendido diante dele. Por fim, observei com cautela o leão devorador de homens de Mfue. Ele estava deitado, como se estivesse em um sono tranquilo. No entanto, mantive uma distância de sete metros, incapaz de me aproximar. De repente, lembrei-me de uma história que meu amigo Mike me contou anos atrás. Ele disse que, ao avistar pela primeira vez o leão que estava caçando, ele parecia gigantesco. Mas assim que o tiro era disparado, o leão imediatamente parecia menor. No entanto, à medida que o caçador se aproximava do animal abatido, o leão parecia crescer a cada passo, até recuperar seu tamanho real aos olhos do caçador. Levei mais de trinta minutos, antes de finalmente conseguir me aproximar por trás e tocar o leão devorador de homens de Mfue. Infelizmente, minha câmera havia quebrado quando tirei uma foto da marca de sua pata ao lado do seu pé no início do dia. No entanto, Carl trouxe a sua câmera consigo, e ela também se recusou a funcionar. Seria uma maldição da besta? Não importava para nós que estávamos reunidos ali. Afinal, a melhor foto é aquela que permanece na memória de uma pessoa. Após o fim do terror provocado pelo leão de Mfue, os aldeões se encontravam em estado de vigilância, expressando sua raiva ao espancar e cuspir no corpo do animal. Os xamãs realizaram rituais para garantir que qualquer poder sobrenatural percebido fosse banido. O leão Mfue foi empalhado e exposto no Museu Field, em Chicago, juntamente com seu icônico saco de roupas que roubou da casa de uma de suas vítimas. A história de Hosek e sua experiência com o leão foi imortalizada em seu livro de memórias de 2009, intitulado The Man-Eater of Mfue. Embora o número total de vítimas do leão seja relativamente baixo, sua fama perdura na tradição da região, como uma das criaturas mais estranhas e astutas da sua espécie, capaz de instaurar pânico e inspirar crenças em seus supostos poderes sobrenaturais, mesmo entre aqueles que o caçaram. Até os dias de hoje, o leão de Mfue continua sendo conhecido como um dos maiores e mais saudáveis devoradores de homens de todos os tempos. É início de abril do ano de 2000, e um circo russo chamado Vostok, muito conhecido por seus talentosos artistas e diversos espetáculos que deixam muitas pessoas maravilhadas, está terminando os preparativos para dar início a mais uma temporada de shows no estacionamento do shopping da cidade, em um bairro chamado Piedade. Apesar de ser novidade nesta época, o circo Vostok é muito antigo. Ele foi inaugurado em 1873 na Rússia. Desde então, passou por seis gerações da família e perdura até os dias de hoje. No dia 9 de abril, em uma linda tarde de domingo ensolarado, um garoto chamado José Miguel dos Santos Fonseca Jr. está completando seis anos de idade. E seu pai, José Fonseca, o leva para comemorar a data ao circo Vostok, juntamente com sua irmã Mirella. As atrações começam com dez minutos de atraso. Mas, após o início, tudo corre como o planejado. Com algumas breves apresentações iniciais. Em dado momento, que precedia uma apresentação com leões, é anunciado um intervalo de vinte minutos. Este intervalo é necessário para que as jaulas dos animais sejam montadas no centro do picadeiro. E o adestrador, que irá executar o número, aproveita este tempo para convidar as crianças para ver os animais de perto e tirar fotos com eles. Juninho, como o garoto José Miguel era carinhosamente chamado pelos familiares, e sua irmã Mirella, gostam da ideia e prontamente se direcionam ao picadeiro, juntamente com várias outras crianças. Nessa época, não existiam leis que regulassem o tratamento e a segurança nas apresentações com animais selvagens. E os leões presos nas jaulas estão há três dias sem se alimentar. Além disso, a distância entre as barras de ferro, que separavam os animais das pessoas, eram espaçadas e tinha folga suficiente para passar as patas dos leões. Para compensar isso, existia um trançado de corda de nylon junto às grades, mas que se mostrou ineficaz depois deste fatídico dia. Tudo segue normalmente. As crianças estão na área central do cerco, observando fascinadas a grandiosidade dos leões e tirando muitas fotografias. Juninho não vê os cavalos e pergunta onde eles estão. O apresentador diz que a apresentação não será com cavalos, mas mostra o cercado onde eles estão e autoriza que pai e filho sigam até os animais para vê-los. E mostra um atalho que segue por um caminho mais fácil. Juninho e seu pai seguem pelo atalho que passava ao lado das jaulas dos leões, acompanhados por um dos funcionários do cerco. E conseguem chegar aos cavalos sem maiores dificuldades. Mas na hora de voltar ao picadeiro, quando passavam ao lado de uma das jaulas novamente, um leão com cerca de 220 quilos, chamado Bongo, estica suas patas e rapidamente agarra e puxa o garoto, tirando-os das mãos de seu pai. E o arrasta cerca de 30 metros para o centro da jaula, onde estava outro leão. E ali se inicia o massacre que ficaria mundialmente conhecido. O músico do circo Severino Ferreira da Silva, de 32 anos, estava a dois metros de Juninho e seu pai. E disse que a força do leão ao puxar o garoto, envergou as barras de ferro da jaula. Os leões mordem a cabeça do garoto e começam a sacudi-lo ferozmente, dilacerando o pequeno menino na frente de 3 mil pessoas, entre mulheres e crianças, que começam a correrem a gritar desesperados com a cena, que era bem pior do que as cenas de um filme de terror. O pai do garoto e sua irmãzinha Mirella presenciam tudo, e ficam petrificados, sem reação, em completo estado de choque. A velocidade do ataque, o segundo leão, a posição e o tamanho da cela impossibilitam qualquer ação por parte dos responsáveis do cerco para salvar José Miguel. A única coisa que podem fazer no momento é chamar a polícia e observar o garoto ser destroçado pelos animais, sem poder fazer qualquer coisa. O pai do garoto e sua irmã assistem toda a cena, que dura vários minutos. O pânico e o desespero tomam conta do cerco. Algumas pessoas correm horrorizadas para fora, outras ficam paralisadas sem saber o que fazer. Às 20 horas, uma hora após o início do ataque, a polícia militar chega ao local. Eles atiram para cima na esperança de que os leões se assustem e se afastem do corpo do garoto. Mas isso não acontece. Os policiais então decidem atirar para matar os dois leões. Às 22h10, o cheiro de sangue faz com que dois dos outros três leões que estavam em um compartimento separado dentro da jaula estourassem a grade e atacassem o corpo do garoto. A polícia intervém e atira com revólveres e fuzis contra os animais que também morrem. O quinto leão era um filhote de sete meses de idade. Mais tarde, ele foi transferido para um zoológico e apelidado de Léo. Ele foi a sensação do local por 21 anos, até que morreu em 16 de janeiro de 2021, depois de contrair câncer na mandíbula. Às 22h30, o corpo do garoto totalmente dilacerado ainda permanecia dentro da jaula à espera do IML. A área estava isolada e cerca de 50 policiais estavam no local. José Nemézio da Silva, perito do Instituto de Criminalística, constatou que o vão da grade da jaula, que era de 10 centímetros, se abriu para 16 centímetros com a força com que o leão despendeu para puxar o garoto para dentro da jaula. Às 23h45, o corpo de José Miguel foi finalmente retirado da jaula. A enfermeira Maria da Conceição Guerra, mãe da vítima, separada do pai do garoto e já em outro relacionamento, estava grávida de noito meses, quando recebeu a notícia da morte de seu filho. Ela passou tão mal que teve que ser hospitalizada. Lá, ela acabou sofrendo um aborto espontâneo e perdeu outro filho. Os leões abatidos foram levados para a Universidade Federal Rural de Pernambuco e passaram por uma necropsia, onde foi constatado que os leões não haviam se alimentado do corpo do garoto. Muitas controvérsias surgiram após o ataque e especialistas dividem opiniões até hoje. Uns dizem que os leões mataram o garoto porque estavam há três dias sem comer. Outros sustentam que a suposta fome dos animais não foi a causa do ataque. Mas sim, uma reação típica de felinos apenas seguindo seu instinto natural de predador. A tragédia deu início a debates no Congresso sobre o uso de animais em circos. E descobriu-se que muitos animais eram maltratados, ficavam dias sem comer e eram adestrados através de processos leigos que causavam dor e sofrimento aos animais. Desde então, surgiram no Congresso Nacional propostas na tentativa de proibir o uso de animais em atividades circenses. Pernambuco foi o primeiro estado a conseguir a proibição através de uma lei estadual. Depois, outros 12 dos 26 estados brasileiros seguiram o exemplo e fizeram o mesmo. Este por si só já foi um grande avanço, pois os círculos, por iniciativa própria, abandonaram a prática, mesmo nos estados que não a proíbem. Um projeto de lei que proíbe o uso de animais em circos em todo o território nacional está parado no Congresso desde 2003. Se você quiser ajudar a pressionar os políticos sobre causas que envolvem animais, você pode começar compartilhando este vídeo para conscientizar mais pessoas. O circo e a empresa que alugou o terreno foram processados e inicialmente condenados a pagar a quantia de um milhão de reais aos pais do menino José. Além de indenização por danos materiais na forma de pensão, até quando a vítima completaria 65 anos. O circo e a empresa recorreram e o SDJ abaixou a multa para 275 mil reais. A família proprietária do circo foi para os Estados Unidos e não foi encontrado o patrimônio deles no Brasil. Assim, o processo o acabou prescrevendo. Muitos anos depois, a família acabou voltando para o Brasil e o circo funciona até hoje. Uma sentença foi expedida em 2001 contra Claudinei Pires, de 32 anos. Ele era o domador que havia deixado os leões sem comer por três dias e que chamou as crianças para verem os animais de perto. Mas ele acabou fugindo e ficou foragido até ser encontrado em 17 de março de 2003 no município de João Alfredo. Ele estava trabalhando como domador de elefantes em um circo do município. No total, além do proprietário do circo Alexandre Vostok, outros dez empregados foram indiciados por homicídio culposo. De margaridas e girassóis a vulcões e desfiladeiros, essa é a floresta de Montrude. Localizada no estado do Oregon, Estados Unidos. Formado por exuberantes florestas sempre verdes, majestosas montanhas e emocionantes cachoeiras e cursos de água, em conjunto com a paisagem, estão alces, veados, castores, lontras e leões da montanha, também conhecidos como pulmas. Seu território abrange mais de um milhão de acres e é visitado por cerca de quatro milhões de pessoas anualmente. Um destino bastante popular para amantes de cavalgadas, esqui, mountain bike e caminhadas ao ar livre, como é o caso de Diana Bobber, de 55 anos, moradora de Grinzan. Com um sorriso brilhante, ela é lembrada por ter um grande coração e por ser uma experiente caminhante apaixonada pela natureza, que frequentemente anda pela trilha Houshback em Montrude. Em agosto de 2018, Diana coloca sua bota de trilha, sua jaqueta à prova de vento e dirige seu carro em direção à floresta Montrude. Lá, ela estaciona próximo a um posto de guarda florestal, atravessa a rodovia e inicia sua caminhada pela sinuosa, íngreme e estreita trilha Houshback. Nos primeiros dois quilômetros, a trilha ganha 600 metros de altura, que culmina no mais alto de inúmeros mirantes rochosos. Aqui o trecho se nivela em uma crista de videiras e samambaias do órgão. Depois desce serpenteando por decks de árvores caídas e paliçadas rochosas, enquanto converge com outras trilhas. Durante a caminhada, entre um passo e outro, Diana passa a ser observada de perto por um puma. Totalmente sozinha e longe de qualquer ajuda, nada a preparou para o que aconteceria a seguir, em mais um dia ensolarado na montanha. Os pumas são animais ágeis e poderosos. Sua técnica de ataque pode variar dependendo da situação e do tamanho da presa. Em geral, quando decide atacar, ele primeiro se aproxima silenciosamente, tentando permanecer sem ser detectado. Quando está perto o suficiente, o animal se lança em um salto rápido e preciso, atacando a presa pela garganta ou pela nuca. A força do salto do puma pode alcançar presas a uma distância considerável. Lugares rochosos e cheios de ondulações, como é o caso da trilha Rochebag, tendem a deixar as coisas ainda mais favoráveis para o animal. Em algumas ocasiões, eles podem perseguir a presa por um tempo antes de atacar, tentando cansá-las e diminuir suas chances de fuga. Diana ouve barulhos de galhos se partindo muito próximo. Talvez, apenas assustada ou talvez tivesse visto o animal, ela começa a correr o mais rápido que pode. E poucos metros depois, o puma salta sobre suas costas e a derruba no chão. Agindo rápido, ela se vira e trava uma batalha contra o animal, chutando, gritando e se defendendo como bode. Ela tenta atingi-lo com paus e pedras ao seu alcance no chão, enquanto ele a arranha e a morde até que finalmente consegue fincar as presas em sua jugular para sufocá-la até a morte, como costuma fazer com presas habituais. De alguma forma, Diana consegue se livrar do animal e ele foge. Mas os ferimentos são muitos e o retorno pela trilha é longo demais. Ela acaba morrendo no caminho. É importante lembrar que os pumas geralmente evitam o confronto com humanos, mas em casos raros de ataques, eles tendem a seguir as mesmas estratégias de ataque que usam em suas presas normais. Por isso é indicado evitar se aproximar de pumas e sempre manter uma distância segura caso encontre um pela natureza. Diana era experiente e esclarecida sobre a vida selvagem, mas mesmo as pessoas mais conhecedoras podem enfrentar situações perigosas em ambientes selvagens, pois se a natureza dos predadores fosse previsível, não haveria tantos ataques fatais. Ao não retornar para casa, seus familiares começam a procurar por ela. No início de setembro, ela é dada como desaparecida e uma equipe de busca é formada. Na tarde de 8 de setembro, seu carro foi encontrado no estacionamento. Dois dias depois, a cerca de 2 quilômetros de distância do automóvel, seu corpo é encontrado às margens da trilha. Marcas de defesa encontradas em seu corpo indicaram que Diana tentou proteger o rosto com os braços. Ao constatarem que os ferimentos provavelmente eram de um puma e sem saber dos riscos que os caminhantes corriam, as autoridades do Departamento de Pesca e Vida Selvagem do Oregon alertaram as escolas da região e fecharam as 14 trilhas e 29 mil acres de florestas do parque para procurar pelo animal sem correr o risco de outro incidente. Assim, outra equipe foi formada para capturar o puma que havia atacado Diana. Ao todo, quatro cães de caça e dois homens montados em cavalos estavam a postos quando uma intensa chuva os fez cancelar a caçada ao Leão da Montanha. No dia seguinte, com o céu claro, eles atravessaram o mato úmido em paralelo à trilha Hoshbeck. As chuvas haviam amortecido qualquer cheiro que os cães pudessem detectar. Além de tornar o terreno acidentado, liso e perigoso para os cavalos. O andamento da caçada foi lenta. Os caçadores encarregados de remover o predador da área percorrem 11 quilômetros antes de terminar o primeiro dia, sem nenhum vestígio do animal problemático. No dia seguinte, eles bolam um novo plano e iniciam novamente a jornada em outra área. Mesmo com bom tempo e a ajuda de cães, procurar um puma é um trabalho difícil, disse Verônica Jovovich, que estuda o conflito entre animais selvagens e humanos na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Não é como nos filmes, onde cães sentem o cheiro e perseguem um prisioneiro. Quando você está tentando encontrar leões da montanha, você procura por rastros deixados à noite. É isso que mantém o cheiro vivo, finalizou ela. O que ocorre normalmente, é que se você encontrar um leão da montanha ao ar livre, o animal geralmente corre. A maioria das pessoas nem percebe que viu um puma, até ver sua cauda distinta enquanto foge. Se o animal se aproximar ou agir de forma agressiva, a melhor coisa a se fazer é manter a calma e agir de forma ampla e intimidadora, segurando o casaco ou camisa para parecer maior, por exemplo, e jamais se curvar. Se o animal continuar, é indicado revidar com pedras ou paus. Parece que Diana Bobber fez todas essas coisas. As investigações forenses indicaram que ela lutou com sucesso contra o furioso puma e conseguiu afastá-lo. Mas morreu devido aos ferimentos mais tarde. Robert Wiggles, que estudou pumas na Washington State University, diz que desaconselha caminhada sozinho. Ser atacado sozinho por um leão da montanha já é uma chance em um milhão. Caminhando com outra pessoa é uma em cinco milhões, disse ele. Os policiais instalaram três câmeras de trilha e em 14 de setembro, uma delas capturou imagens de um grande puma. Seis horas depois, cães de caça cercaram o animal na trilha Houshback e os policiais conseguem abatê-lo. Eles ensacam o corpo do puma, etiquetam e enviam para o sul do estado, para ser analisado junto às roupas de Bobber e outras evidências coletadas durante a investigação. O laboratório forense em Ashland não foi capaz de extrair DNA de nenhuma das evidências fornecidas no caso por causa do lag significativo, o tempo entre quando Bobber foi encontrada e quando o ataque provavelmente aconteceu. O tempo chuvoso lavou muito DNA, que também poderia ter sido usado para determinar conclusivamente se o puma matou Bobber. Funcionários da vida selvagem também nunca encontraram nenhuma evidência clara dos motivos por trás do ataque. Com 30 quilos, o puma morto não era magro, não tinha filhotes há vários anos e testou negativo para raiva e outras doenças. Mesmo sem evidências forenses e somente com provas circunstanciais disponíveis, as autoridades acreditam que este é o animal que atacou e matou Diana Bobber. Este incidente chocou a comunidade de caminhantes e entusiastas da natureza em todo o mundo, especialmente aqueles que frequentam as trilhas e parques naturais do Oregon, onde Diana foi atacada. O que torna este incidente ainda mais perturbador é o fato de que os ataques de pumas a humanos são extremamente raros. Mais de 7 mil pumas vivem no estado e causam mais de 400 reclamações a cada ano. Antes mesmo do Oregon ser um estado oficial, pumas eram caçados e comercializados. A recompensa era de 10 dólares por animal em 1911 e 25 dólares em 1925. Com isso, o número destes animais caiu drasticamente para cerca de 200 na década de 1960. Em 67, a caça aos pumas foi regulamentada por autoridades estaduais e os caçadores foram limitados em termos de caça desde a aprovação da medida 18, que proibiu o uso da arma mais eficaz na caçada a pumas, os cães. Isso permitiu que seus números aumentassem para cerca de 2 mil animais em 1987. Mesmo sendo caçados, um total de cerca de 300 animais por ano somente no estado do Oregon, o número de pumas aumentou em um ritmo consistente, crescendo de forma constante para o total estimado de 7 mil nos dias de hoje. A consequência é que os pumas também se tornaram mais comuns perto de humanos, à medida que seus números também aumentaram. Devemos usar cães para controlar a população de pumas e evitar mais mortes humanas, disse Dominique Aiello, presidente do Oregon Outdoors Council. Contra o seu argumento, um homem chamado Laudrette disse, se você olhar objetivamente, os servos matam muito mais pessoas do que pumas apenas por estarem na estrada e serem atropelados por um carro, que acaba matando o animal e o motorista. Isso não nos dá o direito de matar todos os servos próximos à estrada, disse Laudrette. Em termos de manejo, a caça está entre as piores formas de controlar a população de pumas, finalizou. No entanto, isso não significa que o risco de ataques de animais selvagens deve ser ignorado. É importante lembrar que a natureza é imprevisível e que, embora seja um lugar bonito e inspirador, também pode ser perigoso. Os caminhantes e os entusiastas da natureza devem estar sempre conscientes de seu entorno e tomar precauções para minimizar os riscos. Que a memória de Diana Bobber nos inspire a apreciar e proteger o meio ambiente e a conviver em harmonia com os animais selvagens que habitam o mundo ao nosso redor, em cada país. É manhã de sexta-feira do dia 9 de janeiro de 2004, e Mark Reynolds está treinando como costuma fazer rotineiramente pelas trilhas das colinas de Orange County. O nativo de Missouri está comprometido com o ciclismo e está em ótima forma física, depois de perder cerca de 18 quilos para competir em alto nível. Mark Reynolds é um ávido aventureiro que ama o ciclismo. Seu ex-chefe, Chris Carmichael, lembra-se de vê-lo andando de bicicleta em uma ciclovia com cerca de 15 centímetros de neve e se questionando que pessoa poderia andar de bicicleta em condições como aquela. Ele era apenas obstinado, disse Carmichael. Mark era tão apaixonado por atividades ao ar livre que havia deixado o Colorado há alguns anos e se mudado para a Califórnia para poder pedalar o ano inteiro. Embora seus amigos dissessem que nem chuva e nem neve poderia impedi-lo de andar de bicicleta. Ele fazia isso sempre que podia, nas horas vagas, nas férias, nas corridas. O ciclismo era uma parte intrínseca de sua vida. Mas seus amigos disseram que andar de bicicleta não era a única coisa que o definia. Ele era amigável e generoso, com um talento especial para fazer as pessoas se sentirem melhor. Se você estivesse ficando um pouco estressado, ele apenas lhe daria um olhar bobo e diria você precisa de um abraço, disse um amigo e ex-colega de trabalho, Kevin Desartes. Nos natais que precederam seus últimos dias, ele comprou bicicletas e as deu para crianças pobres. Foi algo que ele fez discretamente, sem chamar a atenção ou pedir muita ajuda. Em grande parte das vezes, ele anda de bicicleta acompanhado por um ou mais companheiros de ciclismo. Mas hoje, ele está sozinho, sem spray de pimenta e sem arma para se proteger de possíveis predadores. Apenas com o coração carregado de alegria e satisfação de poder desfrutar de um dia lindo, fazendo o que mais ama ao ar livre. A maior parte do terreno por onde passa a trilha é cheia de altos e baixos, e suas idas e vindas percorrem quilômetros infindáveis. Existem seções íngremes e curvas curtas que proporcionam uma subida terrivelmente cansativa e logo após uma descida emocionante. Se alguém cair e se ferir por aqui, pode demorar um pouco até que outras pessoas possam ajudar. Reynolds está pedalando a cerca de uma hora, quando inicia a subida de uma colina íngreme. Ele coloca muita força nos pedais para conseguir chegar ao topo em sua mountain bike de alto desempenho. No meio do processo, ele sente um estiramento repentino e involuntário em um dos pedais. Ele olha para baixo e vê a corrente pendurada e desce da bicicleta para verificar o que havia acontecido. Ele percebe que a corrente se partiu em duas partes com o esforço aplicado na subida. Normalmente, ciclistas costumam carregar correntes reservas para este tipo de emergência. Este não é o caso de Reynolds. Então, ele inicia o processo de tentar unir as partes da corrente quebrada. Mark não sabe, mas está sendo observado de perto há algum tempo por um leão da montanha, ágil e veroz enquanto pedalava. Estes animais não conseguem distinguir o tamanho de uma presa quando está agachada ou encolhida. Isso pode encorajar um ataque, pois transmite uma postura de fraqueza. E ao se ajoelhar para verificar a corrente da bicicleta, Reynolds fica em uma posição irresistivelmente adequada para um ataque furtivo do felino. E antes que o ciclista possa entender a situação perigosa em que se colocou, o felino de 50 quilos a cerca de 70 km por hora o ataca violentamente como um trem desgovernado. Mark só tem tempo de processar uma sombra rápida e um borrão marrom antes de ser derrubado no chão. O animal o ataca na jugular e começa a mutilar seu corpo com as garras. O ciclista tenta por alguns instantes lutar por sua vida, mas as presas do animal em sua garganta estão bem encaixadas, rompendo as vértebras do seu pescoço e cortando oxigênio para o seu cérebro. E a reação de Reynolds que já estava com pouco fôlego devido ao esforço da subida é mínima antes de seu corpo começar a se desfalecer. O leão da montanha arrasta Reynolds por vários metros longe da trilha e consome parte do seu cadáver. Depois o enterra parcialmente para consumi-lo mais tarde. O animal então se deita para fazer digestão. A bicicleta de Mark Reynolds fica na trilha basicamente como um prenúncio do horror que tinha acabado de ocorrer. Quatro horas se passam após o ataque e na parte da tarde quando o sol começa a cair para o lado em que repousa no horizonte uma mulher chamada Anne Rielle e sua amiga Debbie Nichols estão pedalando pelo labirinto de altos e baixos da trilha. Rielle acaba tomando a liderança e segue em frente quando se depara com outro ciclista e para para perguntar se estava tudo bem. Ele aponta para a bicicleta de Reynolds com uma feição de preocupação. A mulher passa pela bicicleta e pelo ciclista e segue pela trilha quando sua amiga também para no local estendendo ainda mais a distância entre elas. Rielle não sabe mas agora o local abriga o alimento de um poderoso carnívoro que fará qualquer coisa para protegê-la. Sua amiga Debbie que havia ficado para trás estava se preparando para seguir em frente quando ouviu Rielle gritar desesperadamente por socorro. O puma abocanha a mulher pela cabeça com suas presas superiores cravadas em seu crânio enquanto as inferiores rasgam sua bochecha esquerda e começa a arrastá-la para fora da trilha. A mulher luta com todas as forças de que seu corpo dispõe contra o animal enfurecido mas pouco ou nada pode fazer. O animal a arranha com suas garras enquanto chacoalha a cabeça de Rielle procurando uma forma de travar suas mandíbulas firmemente em sua cabeça enquanto a arrasta pelo chão. Sua amiga e outros ciclistas chegam ao local e logo começam a jogar pedras e gritar com o animal. Rielle grita eu vou morrer eu vou morrer mas sua amiga Nichols segura com força sua perna esquerda e diz eu não vou deixar você morrer. O animal puxa Rielle com as presas cravadas em sua cabeça enquanto sua amiga segura e puxa sua perna lutando contra o animal em um cabo de guerra macabro. Debbie fica impressionada com o tamanho da força do puma enquanto vai perdendo sua amiga para a força do animal. Nesse momento o ciclista que as amigas tinham encontrado um pouco antes pega sua bicicleta e atira no leão na tentativa de dissuadilo mas o animal nem se mexe de tão focado que está em Rielle. Ele então começa a jogar pedras freneticamente no animal uma atrás da outra até que ele solta Rielle e desaparece tão repentinamente quanto apareceu. O ciclista e a amiga de Debbie levantam Annie para levá-la para um lugar mais apropriado. Seu corpo está cambaleando e ela mal consegue ficar em pé. Eles percebem que sua bochecha está rasgada e sangrando muito. Eles a colocam sentada na sombra enquanto o ciclista liga para a emergência que chega em menos de 20 minutos e imediatamente a colocam na maca e fazem os primeiros procedimentos ali mesmo na trilha. O helicóptero dos policiais de Orange County também chega logo em seguida mas a carga de vento soprada das hélices da aeronave atrapalha os socorristas fazendo muita poeira. Eles então pedem aos policiais para que saiam dali. Mal sabiam eles que o perigoso Puma observava tudo escondido a uma distância muito próxima e não saía nem mesmo com o forte barulho do rotor do helicóptero envolvido no resgate. Nesse momento os policiais avistam o corpo de Reynolds parcialmente enterrado. Rielle é içada pelo helicóptero e imediatamente levada ao hospital onde passou por uma cirurgia de emergência que salvou sua vida. Seus ferimentos incluíam a bochecha esquerda quase completamente arrancada do rosto que recebeu mais de 200 pontos para mantê-la unida à face. 24 perfurações no pescoço e ao redor da laringe e parte de trás do seu pescoço tinha uma grande laceração. em uma clara tentativa do leão quebrar seu pescoço. Cirurgiões realocaram os nervos dos músculos faciais que controlam seu rosto. O leão suspeito de ser o responsável pelos dois ataques daquele fatídico dia um macho de dois anos e 50 quilos que não é grande para um adulto foi baleado e morto por volta das 20 horas de quinta-feira por dois xerifes a apenas 40 metros de onde o corpo de Reynolds foi descoberto. O leão foi localizado por infravermelhos da aeronave e depois foi perseguido por guardas no solo. Os policiais disseram que o animal estava definitivamente perseguindo-os quando foi baleado. Eles não tiveram dúvidas de que era o animal que procuravam. A força do leão também surpreendeu alguns oficiais já que atacou três adultos fortes e em forma e aparentemente não teve grandes problemas em dominá-los. O leão teria facilmente matado Riel se não fosse pelos outros ciclistas que a ajudaram. O capacete de ciclismo que Annie usava também ajudou a salvar sua vida. A autópsia no corpo do ciclista Reynolds concluiu que ele morreu devido à remoção de seus órgãos no tórax e abdômen que ao que parece foi consumido pelo animal. Especialistas em vida selvagem estimam que existam de 4 a 6 mil pumas adultos somente na Califórnia. Ataques no entanto são raros. Reynolds é a primeira vítima fatal em Orange County. Muitas vezes os pumas são reclusos e não querem ser vistos explicou Doug Updake biólogo sênior da vida selvagem do departamento de pesca e caça da Califórnia. Ele continua e diz que embora os animais geralmente fiquem longe dos humanos eles são mais propensos a atacar pequenas presas como uma pessoa agachada. Para um puma a diferença entre uma pessoa curvada consertando uma bicicleta e um pequeno animal pode ser indistinguível. e especialistas em vida selvagem dizem que o aumento do desenvolvimento em áreas selvagens tornou esses incidentes muito mais prováveis. Basicamente você tem mais pessoas vivendo e se divertindo no habitat dos leões. devorador de homens a própria palavra causa medo no coração de muitos. Das mortes humanas por grandes felinos muitas foram causadas por leões em particular mas a grande questão é no entanto por que? o que leva um leão a matar e devorar seres humanos? Por que um bando inteiro de leões desenvolveu tanto apetite por carne humana? E o que causou essa mudança na escolha de suas presas? As suposições do porquê leões desenvolveram o hábito de devorar homens que existe desde antes da publicação do livro de Savo Lions do coronel John Patterson em 1907 era de que presas desgastadas ou a falta delas era o principal fator por trás dos ataques. Outro motivo era de que leões velhos ou doentes também caçavam humanos por não ter mais capacidade de caçar presas maiores como zebras e antílopes Segundo pesquisadores de animais selvagens em 2004 um leão acusado de matar 35 pessoas no sul da Tanzânia pode ter agido dessa forma devido a uma dor de dente O leão atacou suas vítimas em oito vilas no distrito de Rufi em um período de 20 meses ele foi morto em abril de 2004 e desde sua morte pesquisadores começaram a tentar descobrir o que o levou a matar tanta gente Eles dizem que o leão deixou de caçar búfalos e passou a caçar pessoas porque descobriu que a carne dos humanos era mais macia para mastigar e causava menos dor Segundo eles quando o esqueleto do leão foi examinado uma cara profunda foi descoberta em um de seus dentes molares que estava rachado em vários pedaços Este leão provavelmente sentia muita dor principalmente quando estava mastigando disse Rolf Baldus coordenador do programa GTZ uma agência de cooperação de desenvolvimento alemã no ano de 2000 que trabalha há 17 anos com o governo da Tanzânia na proteção da vida dos animais selvagens O zoologo Bruce Patterson e a dentista Alice Neiburg conseguiram provar que dois leões antropófagos que haviam devorado mais de 30 pessoas no Quênia em 1898 sofriam de dor de dente isso concluíram os impedia de lutar por carne mais resistente que a humana porém esta crença de que somente leões debilitados devoram homens está cada vez mais sendo deixada de lado o mesmo zoologo Bruce Patterson responsável por vários estudos com leões nas proximidades do Rio de Sava local em que os felinos os quenianos fizeram suas vítimas no século 19 e onde hoje funciona um parque fez outra descoberta apenas um quarto dos últimos 23 leões mortos pelos guardas florestais por atentar contra homens ou gado tinham dentes estragados exceto uma velha fêmea que atacou uma criança e outras duas que atacaram búfalos todos os bichos eram machos saudáveis com menos de 5 anos de idade mais do que aptos para perseguir presas habituais eis a nova explicação jovens leões expulsos de seus bandos fogem do parque e cada vez mais encontram populações de homens e gado aí fica difícil resistir a tentação da carne fácil que com o tempo estão desenvolvendo habilidades específicas para caçar um exemplo foram as fatalidades que ocorreram próximo a cidade de Nyonbe uma série de ataques brutais de leões devastou populações que viviam em território de leões na Tanzânia o incidente ocorreu em 1932 e 1945 um grupo de 15 leões aprenderam a caçar humanos e massacraram brutalmente cerca de 1500 pessoas por 13 anos ininterruptos os membros das tribos tinham tanto medo dos leões devoradores de homens que nem ousavam falar deles acreditando que uma simples referência a seus nomes os faria aparecer leões habitualmente caçam em bando à noite e geralmente são encontrados descansando ao sol da matança da noite anterior mas não foi assim com os leões de Nyonbe os animais ficaram tão especializados em comer pessoas que em completa contradição de sua programação típica inverteram seu horário de caça de noite eles descansavam e de dia quando ataques de leões são menos temidos eles caçavam além disso aprenderam a evitar a detecção dividindo-se em grupos menores para perpetrar vários ataques ao mesmo tempo estes leões também desenvolveram a habilidade de subir nos telhados das cabanas de palha pois bastava arranhar um pouco a palha que conseguiam adentrar nos recintos onde as vítimas se escondiam a reputação das habilidades nunca antes vistas em outros felinos que os leões de Nyonbe desenvolveram foi tão grande que os aldeões conviviam com o medo diário de serem devorados a qualquer momento este é considerado o pior ataque de leão da história e um dos piores ataques de animais já registrados que ficou conhecido como os devoradores de homens de Nyonbe não antes de ceifarem aproximadamente mil e quinhentas vidas humanas que os leões foram finalmente exterminados pelo respeitado caçador britânico George Rushman que também teve que lidar com a resistência dos moradores da mesma aldeia de onde os leões estavam devorando pessoas eles eram contra a ideia de matar os leões porque acreditavam que esses não eram leões que eram controlados pelo feiticeiro de uma tribo local chamado Matamula Mangera que enviou os animais como vingança contra seu povo depois que ele foi dispensado de seu povo e se os leões fossem mortos Matamula ficaria furioso e a maldição se intensificaria contra a tribo na verdade a maioria dos casos de ataques de animais que devoram seres humanos na África é originado da crença de que estes são animais espirituais enviados para punir as pessoas já fizemos um vídeo no canal falando especificamente sobre este hábito vou deixar um link na descrição do vídeo caso pudesse saber mais é claro que existem explicações mais racionais para o evento de nenhum ao contrário dos outros eventos nesse caso em específico uma pesquisa forneceu uma resposta óbvia o vírus da peste bovina responsável por diminuir drasticamente a população de gado fez com que o governo colonial britânico ordenasse a matança de zelos antílopes e gnus na natureza em um esforço desesperado para controlar o surdo da doença pois acreditava-se que o vírus se espalhava também através destes animais a consequência disso foi que leões africanos agora estavam enfrentando escassez de alimentos humanos que não tem armas biológicas como presas e garras e são facilmente encontrados se transformaram no substituto perfeito assim os leões de Nyonbe se habituaram a devorar humanos para não passar fome embora os eventos que aconteceram entre Sapo e Nyonbe possam ser os mais populares e mundialmente conhecidos relatos verdadeiros de leões que devoraram homens ainda existem inúmeros ataques brutais de leões que não são relatados muitos destes ataques ocorrem em áreas rurais onde os números estatísticos para tais eventos são compreensivelmente deixados para o achismo e especulações pois a maioria sequer é relatada um destes casos foi um ataque terrível que provavelmente seria conhecido se não fosse pela curiosidade de um jornalista do National Geographic que cobriu a história na época em 10 de abril de 2008 Mussafizi Shabami estava pedalando com seu amigo Muna os dois já estavam perto de casa quando um leão de aproximadamente 140 quilos começou a correr atrás deles Mussafizi observou de longe seu amigo ser atacado e devorado pelo leão o animal afundou suas presas no pescoço de seu amigo cortando sua coluna em um instante acabando com sua vida antes de vorazmente começar a rasgar sua carne para comer diante dos olhos de Mussafizi sentindo que poderia ser o próximo ele fugiu a cena de como o leão consumiu seu amigo criou profundas cicatrizes na mente de Mussafizi e assombra seus dias até hoje este foi apenas mais um caso trágico de ataque de leão que levou a morte de um homem de centenas que ocorrem todos os anos na Tanzânia muitos dos quais não há registros o fato de que leões antropófagos comumente devorar quase que totalmente suas vítimas incluindo sapatos roupas encharcadas de sangue e seus ossos sem deixar qualquer vestígio só aumenta ainda mais a imprecisão da pontagem real das vítimas leões antropófagos não deixam rastros em seu livro Death in Tall Grass o lendário caçador de grandes animais Peter Kapsky menciona que além dos antropófagos de Tissavo e Nyonbe existem literalmente dezenas de casos menos conhecidos de leões comedores de homens que ele disse que sem dúvida ceifaram a vida de dezenas de milhares de pessoas apenas no último século os leões antropófagos de Empika os Havgui e os leões Chabunkua que Kapsky matou foram apenas três de um número muito maior de incidentes envolvendo leões devoradores de homens o mais triste disso é que o verdadeiro número de vítimas que leões como estes fizeram jamais será conhecido além disso quando se trata de matar leões que desenvolveram habilidades de caçar humanos era mais difícil do que caçar leões normais pois os grandes felinos estavam habituados aos hábitos dos caçadores que os perseguiam e se adaptaram passando a evitar habilidosamente a captura por muitos dias até finalmente serem pegos lembrando que não estamos falando de leões normais mas de leões antropófagos que desenvolveram habilidades específicas para caçar humanos como subirem telhados por exemplo um conservacionista e rastreador especialista chamado Simpson diz é importante notar no entanto que os leões diminuíram muito na natureza e a quantidade de pessoas que eles mataram embora sejam maiores do que nunca são minúsculas em comparação com a quantidade de leões mortos por mãos humanas a maioria dos aldeões que vivem em território de leões acreditam que às vezes a vida de um dos seus por mais trágico que seja é o preço a se pagar por viver entre estes formidáveis predadores e com mais e mais casos envolvendo a perda de um ente querido algumas destas famílias mesmo quando choram aceitam naturalmente as consequências como uma espécie de imposto que devem pagar por viver na terra de reis de um ente querido de um ente querido em perfil de um ente querido 4 5